Pega a visão, vou escrevendo um bagulho agora, agora, agora Abri a porra da porta, meu amor não me deixa jogado lá fora No outro dia eu tenho certeza que ela volta Volta com o coração perdido, minha mão arranhando suas costas Faixa e pia, faixa e pia, lembra dos teus olhos, lembra do teu sorriso E do teu jeito de me amar, e de me mamar, e de me mamar Coloca sua boca lá na minha rola de quadro, sua bunda lá não para de empinar Faixa e pia, faixa e pia, lembra do teu sorriso, lembra dos teus olhos E do teu jeito de me amar, e de me mamar, e de me mamar Coloca sua boca lá na minha rola de quatro Sua bunda lá não para de empinar Quero você suadar na minha cama Fuma naquele que te deixa louca Gosta, ama, te chamo de piranha Eu gosto quando você baba Minha rola, quero você suadar na minha cama Fuma naquele que te deixa louca Gosta, ama que eu te chamo de piranha Eu gosto quando você baba Faixa e pia, faixa e pia Lembra dos seus olhos, lembra do seu sorriso E do teu jeito de me amar E de me mamar, e de me mamar Coloca sua boca lá na minha rola de quatro Sua bunda lá não para de empinar De quatro ela não para de empinar pra nós Se der foto Profissional, na hora da cama Diz que ama esse Thomas K Leva toda sua grana e tu achando Que fez a puta se apaixonar Papo de amigo, preciso te falar Já namorei uma puta, sei ver como é Tem que bancar carro do bolso Se não, ela mete o pé Sério, eu gostei de uma que me fez de mané Quer saber? Vou te falar como é que é que Eu vendi meu carro, acabou o amor O dinheiro sumiu, a putiana me deixou Que eu vendi a meiota, acabou o amor O dinheiro sumiu, essa piranha me deixou Eu vendi meu carro, acabou o amor O dinheiro sumiu, a putiana me deixou Que eu vendi a meiota, acabou o amor O dinheiro sumiu, essa piranha me deixou Eu já namorei uma virgem, sei bem como é Ela sempre com insegurança, culpa Porque tinha que ter hora certa Vivia chupando minha pique na ponta do pé E sempre ao cair o delírio, ela se troca e fica mansa Seu primeiro trago, seu primeiro orgasmo Sua primeira dose no copo de vinho Seu primeiro macho, seu primeiro surto Seu primeiro ciúmes, primeiro amorzinho E sua primeira linguadinha, eu fiz sua perna envergar Sempre nas preliminares, fiz você se arrepiar Então já que tá no ponto, se lambuza E aproveita Aproveita que essa pica é toda sua Monta a kiki e depois pula Aproveita que essa pica é toda sua Pega, aperta e depois puxa Baixa a epiar, deixa a epiar Lembrar dos teus olhos, lembrar do teu sorriso E do teu jeito de me amar E de me mamar, e de me mamar Coloca sua boca lá na minha rola de quarto Sua bunda lá não para de empinar Música 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 D Amém.